E a Amanda Klein parece estar bastante preocupada. Ela parece que tá desesperada, que tá em pânico. Sim, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pânico, não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que disse a Amanda Klein. Vamos ver aí. A perspectiva de despejar um caminhão de dinheiro na economia com a PEC da transição piorou as previsões do mercado. O gasto excessivo coloca o país num cheque especial, gera inflação e o Banco Central precisa elevar juros. Em outras palavras, o Estado dá com uma mão e tira com a outra. É preciso mais equilíbrio. Após essa declaração da Amanda Klein, o Silvio Navarro fez questão de respondê-la. E ele disse tudo e sem papas na língua. O terremoto na economia chegou antes da posse do governo eleito. PEC da gastança, do rombo ou do estouro do teto. Irresponsabilidade fiscal misturada com carona em jatinho de amigo empresário e um ministério de informação que vai dobrar o tamanho da máquina pública. Tudo isso atrapalha investidores no momento em que o Brasil se destacava como porto seguro na América Latina. Outra coisa, estressa o mercado que abre a semana com projeções de alta no dólar, na inflação para os próximos meses e na taxa Selic, ou seja, nos juros. O pior é pensar que nem o presidente eleito, nem o seu partido estão preocupados, como eles mesmos já disseram publicamente. Parece que a Amanda Klein não está com uma boa perspectiva, pé de pano, com relação à economia. Será que ela vai fazer o ele? Boa pergunta, pé de pano. Por outro lado, o Silvio Navarro mandou muito bem na sua análise. E claro, as pessoas estão comentando, né? A deusa Fascínio comentou, só vivia defendido o nove dedos. Agora vem com esse discursinho. Imagino que ela falou aqui, né? Só vivia defendendo, né? Mas enfim, deu pra entender muito bem aqui. Aí, a Lucinha Maciel disse... Quem diria, hein? Amanda, o mundo não gira. Capota. Sim, o mundo capota. Vamos deixar o like aqui pra Lucinha Maciel, né? E aí comentaram aqui embaixo, a Ivone Trindade. Faz o L, Amanda. Está assustada? Isso é só o começo. Faz o L. Falou a Ivone Trindade. Então, as pessoas têm respondido a Amanda Klein, que parece bastante preocupada aí com a questão da economia. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.